Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o seguinte, eu vou falar do Forex, vou falar do Forex hoje, tradicionalmente o Forex E muitas pessoas me perguntam, Marcelo, se eu opero M1 no Forex? Muita gente tem chegado muito essa pergunta pra mim, né? Uma coisa que eu sempre falo pra vocês nas lives, em todos os vídeos, que é assim, o meu tradicional é o M15, tá? Eu gosto de fazer os trades mais tranquilos e tal, apesar do M15 ser um gráfico intradiário, né? Mas o meu tradicional é o M15, perfeito? Mas, em algumas situações, sim, eu gosto de abrir o A do M1 Eu vejo a galera do Forex, a galera que me segue por aí, né? Aliás, link do Forex aqui embaixo, ó, só clicar e vai lá no Forex. Todo domingo eu tô desenhando o mercado pra vocês, tá tudo mapeado pra quem tá no Forex. Pra quem tá no Forex tá dando risada, tá pegando essa parada toda, hein? E duas terça-feiras por mês eu faço um aulão lá também, um giro de mercado, mostro pra vocês o que vocês podem fazer na semana e o que poderia ter sido feito. É sempre uma grande aula, é sempre um grande papo, então, ainda pra dentro do Forex. As vezes eu posto um estudo no M15, né? E aí o seguidor vai lá e vê, pô, Marcelão postou um estudo no M15, agora tá postando essa operação aí no M1? O cara é maluco? E isso gera algumas dúvidas, né? Se eu opero M1 ou opero M15. Eu diria que eu opero os dois tempos gráficos, 80% das minhas ordens, 85% ali das minhas ordens são em gráficos M15. Mas de tempos em tempos também eu opero o gráfico M1, eu gosto. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho dessa escala, do tipo de ordem que você pode aplicar ali, tá? Macro pra micro ali em M1, macro pra micro no M15. É um vídeo bem bacana, clica no cardzinho aqui e vai pra lá. Mas no vídeo de hoje eu vou falar aqui especificamente do gráfico M1, pro Forex. Vamos imaginar que você quer operar ali o Shao SD em gráfico M1. Pra você que vai operar o gráfico M1, você precisa ali de uma certa volatilidade pra que o mercado chegue até o seu alvo, né? Até o seu possível take ali, até aquilo que você acredita ser justo pra buscar um take, tá? Existem estratégias pra isso, eu ensino isso muito no método FireMate e na FireMate no geral. Então existe um método pra você chegar no possível take justo ali. Mas pra chegar nesse take justo, você precisa de uma certa volatilidade e volume dentro daquela região que você tá operando. Se você tá comprado ali numa resistência, tem que chegar ali, pra chegar naquele determinado take, o mercado tem que ter uma certa volatilidade pra buscar lá. Então isso é uma coisa evidente. Pra você ter essa volatilidade, teoricamente é importante você prestar atenção no horário. Porque se você operar fora do horário de volatilidade ali da paridade, possivelmente você pode ficar um pouco frustrado. Você pode pegar o mercadinho ali, com aquelas velinhas bem pequenininhas no M1, meio que lateralizando já, não puxando pra lado nenhum, né? E aí quando entra o horário de volatilidade ali, ele puxa pra um lado. Então, por exemplo, se você tá operando em uma paridade Shao SD e quer operar o gráfico M1, na minha opinião, tá, também, eu ensino o que eu aplico no dia a dia. Eu gosto muito, assim, de pegar ali 3h30 da manhã, sabe, acordar mais ou menos esse horário, 3h, 3h30 da manhã. Eu sou meio crujão, acordo bem cedo. Até 4h da tarde, se você ser um cara que acorda 8h da manhã, pra essa paridade aí já foi. Eurodólar, Shao SD, GBPUSD, pra mim já foi. Ih, rapaz, você tá falando sério? O SD Card também, né, pra mim já foi. 8h já tá largando mão ali. O SD Card, beleza, você pode levar ali das 9 em diante que tá tranquilo. Mas, geralmente, as paridades aí que tem essa junção de Europa com dólar, por exemplo, eu acho legal pegar ali umas 3h30 da manhã e até 8h da manhã, você pode colocar a escala do lote. Já falei nesse outro vídeo, né? Colocar o seu lote padrão, que é o lote que você pretende entrar no dia a dia. Então, até mais ou menos 8h da manhã. Passou de 9, 10h, pode ter notícia pra caralho, gente, beleza. Isso é com cada um, tá? Mas isso é uma estratégia que eu sigo. 9, 10h em diante, diminuir esse lote. Entra com um lotezinho menor. E, por exemplo, 11h e meio-dia, meu irmão, aí eu nem abro ordem mais não. Se vocês quiserem abrir, beleza, mas aí eu já nem abro mais ordem, porque a chance de você ficar até o outro dia na ordem é muito grande. Então, mesmo M1, é, M1, beleza, mas o volume acaba diminuindo um pouquinho. Ah, mas vai ter notícia a tarde toda, pá, beleza, vai testando aí. Mas eu gosto de seguir um padrão, entendeu? Independente se vai ter coisa ou não, eu gosto de seguir o meu padrão de repetição e é isso que geralmente dá sucesso pra mim. Agora eu saquei! Se você, por exemplo, vai operar ali, paridades do índice, é bom pra galera que trabalha de dia, às vezes não tem tempo de operar o aerodola, né? Cuxar o ESD, ou de ficar acompanhando... Isso pra quem opera M1, tá, gente? Porque M15 nem precisa ficar acompanhando o gráfico, tá? Aliás, pra quem executa no M15, que é o que eu faço, às vezes... Às vezes, na maioria das vezes... Pra mim, quem executa no M15, é só abrir a ordem lá e sair fora. Muitas vezes é pra isso que serve o robô FireMade. Eu tenho falado um pouco do robô FireMade, né? Porque, por enquanto, ele tá com as inscrições fechadas, tá? Quem entrou, entrou. Eu falo, lá na frente, entra, filho, que eu vou meter o logo, vou fechar. Entrou, entrou. Não entrou, não chora, filho. Não tem, acabou. Então não me enche o saco, tá? Eu tô falando da minha ferramenta aqui porque ela existe, né? E eu gosto de falar dela. Mas não fica enchendo meu saco lá pra comprar agora. Eu tô testando já uma atualização à frente do que foi entregue agora. Eu testo algumas atualizações pra depois estar liberando. É justamente nessas questões que eu utilizo o robô FireMade. Eu vejo, eu só penso. Se eu não utilizo o robô FireMade, por exemplo, eu tenho que pensar e executar. No robô FireMade, eu só penso. Então, o M15, eu acho melhor você, tipo, executar a ordem e sair da frente do PC. As melhores ordens é aquela que você sai da frente do PC. Essas são as melhores ordens, tá? Se você ficar na frente do PC, geralmente você vai fazer cagado. Então, assim, é óbvio. Você tem que ter o domínio aqui de... Ah, e qual região eu vou colocar no 0x0? Ah, o meu stop tá ali no preço tal. O meu take tá no preço tal. A minha entrada tá no preço tal. Você consegue coordenar isso pelo celular. É só não ter déficit de atenção e esquecer quais são as regiões, né? Você consegue controlar pelo celular. Então, o que você tem que pensar no M1? Ah, eu quero... Eu trabalho de dia e tal. Não consigo pegar essa volatilidade aí do xau porque eu tenho minhas tarefas. Begando. Você pode pegar ali, por exemplo, dólar e ene. Oito e meia da noite, ali em diante. A gente tá falando de volatilidade o dia todo, até meio-dia. Oito e meia, nove horas ali já começa um pouquinho de movimento. Paridades do INN, AUD JPY, por exemplo. Dólar australiano com o INN. Euro JPY. Euro Aldeia, gosto bastante. Talvez aí um K de JPY, torano. Se eu esqueci de alguma, vocês me lembram. Eu falei Euro JPY, AUD JPY. É, USD JPY. Talvez aí um K de JPY. GBP JPY, legal. Pararia por aí, não iria muito além. Ficaria nessas paridades aí pra operar no M1. Então essas paridades aí, a gente sempre fica aí mais ou menos no horário de volatilidade. Se tiver, por exemplo, Ásia com Europa, Estados Unidos na base de cotação, né? Você pode estender ali até meio-dia, por exemplo, tá? De volatilidade. Quando são uma paridade que tem uma base asiática, por exemplo, um AUD JPY, né? Você tem um dólar australiano ali, com o INN. Pô, aí seria legal você acompanhar ali tipo de 8h30 até umas 4h, 5h da manhã, são os melhores movimentos. Vocês podem perceber que quando o mercado abre no domingo ali, às 19h, o mercado abriu, plau! Se você for olhar segunda-feira de manhã, as paridades, porque por padrão, que mais movimentaram ali, que é onde rolou os melhores trades, são nas paridades ali do INN, entendeu? É idola australiano, dólar australiano e INN, AUD e JPY. Aí você pode casar elas com outras paridades. São as melhores movimentações ali. Então eu vejo muito a galera, por exemplo, o mercado já abrindo no domingo e querendo disparar em euro dólar, querendo disparar em chá ou SD. Ai, Marcelão, mas eu já vi tanto vídeo seu no passado fazendo cada trade grande nessas paridades, de domingo pra segunda, você falando que na segunda tava de folga. Sim, foi um padrão que eu tava acompanhando naquele período. Durante todo aquele período, eu identifiquei um padrão. E isso faz parte do trading, entendeu? A gente tem que ter ali, cara, a sensibilidade de identificar o que tá acontecendo. Assiste as últimas lives que eu fiz no canal do YouTube e foi bem bacana. Eu peguei uma frequência de um padrão que tava acontecendo no chá ou SD lá atrás, pra replicar ele agora, numa região de 50% que ele tava chegando na FIMATE. E a gente utilizou esse padrão por 3, 4, 5 semanas, entendeu? Ele foi lá em cima, voltou pra dentro do padrão de novo. E essa semana agora a gente continua utilizando esse padrão. Então, quando você identifica esse padrão característico, cara, você vai realizar bons trades em cima desse padrão. Então, durante aquele período, eu fiz ótimos trades de domingo pra segunda ali, aproveitando aquele padrão. Do ano passado pra cá, esse padrão, ele mudou, né? Desde no chá ou no euro dólar. As melhores operações têm rolado realmente no horário de volatilidade, entendeu? A gente não tem mais aquele domingo disparando nessas paridades pro euro dólar e o chá pra buscar a mínima ou a máxima ali de um movimento forte como vinha. E geralmente é assim. As primeiras operações, isso eu ensino no método, tá? É de chá ou SD, euro dólar, GBP, essas paridades que eu começo a analisar 3 e meia da manhã, por exemplo. As operações que acontecem de domingo pra segunda são operações buscando a máxima ou a mínima da semana ali. E existe uma técnica pra isso. Isso pode ser utilizado no M1, mas tem outras paridades com mais volatilidade no horário de abertura de domingo, entendeu? Entre as 19h até segunda-feira de manhã. Então, se você prestar atenção nisso pro Forex, você vai conseguir realizar ali boas operações e operações que fazem mais sentido. Óbvio. O horário é tudo, Marcelão? Não. O horário é uma junção com a técnica. Então, você tem que aprender os fundamentos da técnica, as marcações do macro, os pontos de execução, regiões importantes, o que devem ser feitas nas regiões. Por exemplo, quando eu trabalho no semanal, agora é pra matar o vídeo com chá de ouro e essa informação eu deveria cobrar do 6. Quando eu opero o semanal, a escala do semanal pro M15 me dá os pontos ideais que o mercado vai trabalhar naquela semana. E eu divido a minha semana em 3 fases. Início, meio e fim. No início, eu busco alguns tipos de trade e outros não me interessam. No meio, eu busco alguns tipos de trade e o resto não me interessa. E no fim, eu busco alguns tipos de trade e o resto não me interessa. Então, o que eu tenho? Início, domingo e segunda. Meio, terça e quarta. Fim, quinta e sexta. E superando o semanal pro M15. Se eu puxar pro M1, eu tenho começo, meio e fim. Só que dentro do dia. Então, no começo eu vou buscar um tipo de trade. No meio, eu vou buscar um outro tipo de trade. E no fim, eu vou buscar um tipo de trade. E como é que você divide essa escala? Em horários? De acordo com a paridade que você tá operando. Então, e você também vai ficar prestando atenção na formação da vela. Só que diferente do M15, a gente tá prestando atenção na formação da vela do diário. Então, no diário também tem aquela coisa. O mercado ali abriu na escala. Onde ficou a mínima? Buscou o preço de abertura? Onde vai deixar uma máxima? E como é que ele tá caminhando pro fim de fechamento do dia? Entenderam? Ah, agora eu entendi! Pô, meu irmão, vocês é louco. Vocês têm que vir com o pai, senão vocês estão operando muito errado. Vem com o pai! Que o inimigo cai, cara! É o que eu pode que é de fake. Pode que é de fake do Marcelão. Continua aí compartilhando o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Espalha o vídeo aí pra 50 amigos. E eu vou atender meu telefone aqui que tem gente me ligando. Valeu? Abraço e até o próximo vídeo. Tei! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.